O Antônio Luiz chega com mais informações pra gente agora do setor policial. Antônio Luiz, quais são as informações agora? Deixa eu mostrar aqui aonde eu estou nesse momento, que é nosso cartão postal aqui de Três Lagoas, a Lagoa Maior. Olha que visual bonito nessa manhã de quarta-feira, nessa meiuca de semana. O Max mostrando pra gente aqui esse visual lindo amanhecendo aqui em Três Lagoas. O pessoal tá indo pro trabalho, né? Sete horas da manhã, né? Tem que correr pro trampo. Mas todo mundo que passa aqui pela Lagoa já deixa as baterias recarregadas, ainda mais com visual lindo desse jeito. E pelo fato de tá friozinho, eu acho que fica um visual mais bonito ainda. O pessoal que tá praticando, fazendo o seu jogging, fazendo as suas atividades físicas aqui. Todo mundo que tá passando por aqui, tá todo mundo agasalhado. Tem alguns que não, né? Mas vamos lá, vamos falar de polícia. Vamos falar de polícia aqui. Ontem, de manhã, isso mesmo, 15 pras 9 da manhã. Olha só, gente, 15 pras 9 da manhã. Essa pessoa acho que não apreciou a vista aqui da cidade, não. Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar, eles estavam realizando a vistoria, né? As suas rondas e prenderam um indivíduo de 32 anos, tava portando droga e sabe aonde? Em frente a uma escola, nas proximidades da escola municipal Ramstebet. Pois é, o cara tava lá com uma atitude suspeita e a polícia fez a abordagem. E durante essa busca, eles localizaram na veste do indivíduo um recipiente plástico que continha em seu interior uma porção de uma substância muito parecida com craque. E também alguns apetrechos pra uso da droga, assim como um cachimbo. E daí foi dado voz de prisão e o cara foi levado pra delegacia de polícia, onde foi apresentado. Veja bem, em frente a uma escola. Eita, eita, viu? Não aprecia a vida, né? Como ela é bonita. Mas teve outra prisão também. A Polícia Militar aqui de Três Lagos recuperou tratores furtados no horto florestal. Isso mesmo. A gente acha que tem um limite pro roubo. Pro ladrão, não. Eles levam até tratores e os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram. Era um trator da marca John Deere e outro trator da marca Valtra. Eles foram furtados do horto florestal próximo à fazenda Periquitos. E eles estavam... Deu um problema no caminhão. O caminhão, aquele caminhão prancha, estava estacionado na MS-112 e bem pertinho ali da rotatória da BR-158. E no local, os militares localizaram então esse caminhão Iveco. Estava equipado com prancha, carregado com esses dois tratores e estava lá junto um veículo Hyundai HB-20. Os dois indivíduos estavam realizando a manutenção do caminhão. Bom, os policiais acharam que precisavam de ajuda. Foram lá, identificaram o motorista, também o proprietário do caminhão. E ele disse que foi contratado para realizar o frete desses dois tratores do horto florestal até Campo Grande, até a capital. E daí, seria esse frete, né? Foi contratado por duas pessoas e ele estava sendo acompanhado por um veículo HB-20. Bom, na conversa toda, ele acabou entregando, dizendo que os tratores eram furtados. Ele ia ganhar uma quantia aí de 20 mil reais pelo trabalho e a sua missão era só de contratar o caminhão prancha sem que a empresa de transporte soubesse e entregassem esse furto de roubo lá em Campo Grande de forma furtiva. Bom, como diz a Máxima, né? O crime não compensa e, dessa vez, também não compensou. Estão presos e recolhidos.